E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra Pessoal, o seguinte, a Kefi acabou de postar hoje no Facebook um vídeo muito top aí Possível mapa tá, tá chegando pra gente a fazenda tá Eu olho esse zumbi aqui boladão aqui ó É um zumbi diferente tá pessoal, um zumbi diferente Vou tá botando aqui o vídeo pra rodar aqui E vamos ver, vamos analisar o que a gente acha aqui desse Ó, vou falar nada não, vamos só assistir tá pessoal Então essa parada aqui, vamos deixar aqui nesse zumbi aqui boladão aqui Parece que é um novo boss tá, pode ver que é um zumbi diferenciado tá E tá chegando, tá chegando um novo mapa pra gente Gente a Kefi já tá deixando essa parada de fazenda já faz tempo Então antes da gente começar aqui analisar isso aqui Eu gostaria muito de pedir o like de vocês, a inscrição e marca aquele sininho E o meu canal 2 tá aí na descrição aí Se você é fechadão com tubarão, corre lá no canal 2, se inscreve e assiste os vídeos que tem lá tá O vídeo topzinho lá, nós tô pegando amanhã lá daquele jogo de forte craft lá e show de bola Então vamos lá pessoal, vamos lá Tá muito próximo de chegar pra gente a fazenda tá pessoal A fazenda é onde a gente vai ter novos zumbis tá Repara aqui que é um batalhão de zumbi aqui, boladão E esse daqui é diferente cara, esse daqui parece que é tipo um líder deles Olha pra câmera assim, boladão pra intimidar a gente Olha isso aí, vamos botar pra rodar de novo aí ó Olha lá, as costas dele, o pescoço dele bolado Aí tá a parada aí da fazenda aí ó Será mais um mapa pra gente poder usufruir E quem sabe seja um evento, olha esse Olha aí como é aquele boladão Pessoal, show de bola Deixa no comentário que vocês acham Tem vários espantalhos ali Topzera Então pessoal, eu queria trazer pra vocês aí mais uma novidade que a Kifi postou no Facebook Sei que tem muita gente que não assiste o Facebook da Kifi E não fica por dentro das novidades tá Então trouxe aqui, voada aqui pra vocês aqui Beleza, olha isso Cara, boladão, boladão Agora é só a gente esperar mesmo chegar a próxima atualização aí Quem sabe venha a fazenda pra gente A gente tá precisando de novos mapas, novos eventos Pra poder ficar top esse jogo que é maravilhoso Beleza pessoal? Então vamos fazer o seguinte aqui Nós vamos em busca de... Nosso objetivo aqui hoje vai se fazer uma gameplay em busca do... Daqueles caixotes raros tá Que é complicado, você tem que pegar lá pra poder completar a missão dos invadores Que eu quero fazer invasão, tanto na conta principal, quanto na conta 2 Então vamos partir lá pro nosso jogo lá Pra quem tá carne de pescoço Pessoal, chegamos aqui ó Eu ia direto na floresta Só que aparece essa caixinha de ajuda aqui no meio do caminho Nós vamos pegar essa caixa de ajuda aqui Quem sabe venha um cachorrinho aí ó Ó, caixinha de ajuda aqui ó Rapidinho, será que a gente vai pegá-la fácil aqui? Ah, vamos que vamos né Quem sabe venha uma paradinha top aí pra gente aí Pode ser que venha, pode ser que venha Se vier, vamos ver, vamos ver Não veio nada tá Mas veio uma... Veio uma... Um facão daquele ali pra poder ajudar a gente aqui A poder limpar a floresta nível 3 E vamos partir com tudo pra floresta nível 3 Porque aqui a gente é carne de pescoço né E vamos que vamos tá pessoal Deixa no comentário que vocês acharam aí daquela... Agora veio vendedor Vendedor não quero ir agora no vendedor tá pessoal Não quero ir agora no vendedor Mas vamos passar lá, a gente tá por aqui Vamos passar lá no vendedor Deixa no comentário, pensa o que vocês acharam daquela Daquele vídeo lá da fazenda lá Quando que vocês acham que vem? Será que vem numa próxima atualização aí? Não sei, vou mandar uma mensagem pra Kifi Só que Kifi não tem respondido mais Depois que eles fecharam com aquela regra Com os gringos lá Não tem fechado, não tem mandado mais mensagem pro Tuba Não tem respondido Não tem feito nada de interessante aqui Pô, Tubarão tá chateado, entendeu? Acredito que isso tá acontecendo com os outros Olha esse pessoal Olha aí, será que a gente tem tábua aqui e ferro? Vamos ver aqui se a gente tem tábua e ferro aqui Ó, ferro tem uns 5 pessoal Ferros temos 5, tábua não tem Não tem tábua É, tem umas das paradinhas aqui, hein Boladona Tem até um cupom aqui Naquela época que a Kifi deu Eu não tirei ainda, tá? Já dá pra abrir o... Sagão Acho que eu vou abrir amanhã o sagão com essa parada aqui, tá? Beleza, aqui pediu o que mesmo? Pedregulhão Ferro E tábua Não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo Porque a gente vai partir com tudo aqui Pra nossa missão Que é... Pegar aqueles caixotes lá A gente tem que completar 25 Uma das missões mais chatas que tem Dos invasores Beleza? Pelo menos eu acho, né? Uma das missões mais chatas que tem dos invasores Beleza, vamos lá Vamos botar um correio aqui E vamos ver se a gente consegue coisa boa aqui, tá? Pessoal, deixa o like de vocês aí Compartilha o vídeo com o número de vocês Deixa o que vocês acharam daquela imagem ali da... É, é Aquela imagem ali é bolada, né? Cara, um zumbi diferente Até os zumbis que parecem mais fraquinhas Eles são diferentes, né? Mas vamos lá, vamos lá Tomara que não venha a big one Se não vier a big one aqui A gente vai fazer a festa aqui Porque a gente aqui é brabo A gente aqui é sinistro mesmo E vamos que vamos, tá? Vamos que vamos fazer aquele roda Quero buscar, né, cara? Eu quero buscar o... Os projetos, né? Isso aí, ó Já veio um verdinho pra cá, ó Toma Opa, opa Opa, opa Show Show Já era, capotou, capotou Essa parada aqui fica toda hora aparecendo Bugou tudo aqui, galera Bugou tudo aqui Por causa do... Daquela propaganda safada que fica aparecendo ali No Bluestacks ali, ó Show Ah, vai cuspir não, neném Vai ficar sem cucurucu Se vier pra cima do tuba Vai ficar sem cucurucu Ha, 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 ha Moleque Essa estratégia aqui é muito top, pessoal Muito top mesmo, beleza? Vocês tem que fazer igual aqui, ó Que aí vocês vão subindo as paradas de boa De boa mesmo, ó Veio outro verdinho aqui, ó Show Vai tentar cuspir não Vai tentar cuspir não Show Ai, porque eu quero o big one, mano Cheguei até me arrepiar aqui, hein Beleza, show Sapeca Deixa nem levantar Deixa nem levantar Caraca, essa katana aqui é top, hein Próxima invasão Acho que eu vou invadir de katana, pessoal Vou invadir de katana Katana, ela dá pra invadir também, tá? Beleza Vou tirar ela aqui Vou usar logo esse facão aqui Comida aqui Porque essa katana eu vou pegar e vou jogar no... Eu vou jogar lá naquele... Pega aí Vou jogar naquela parada lá da recicladora aí, tá? A gente vai desbloqueando ali, ó Ah, arminha de espuleta Arminha de espuleta Toma Car... Serviu como o palhaço ficou? Caraca Aqui, ó Tábua, cara Tá, vamos pegar essa arminha de espuleta aqui Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui Essa parada ali eu não vou pegar não, tá? O que é isso aqui? Caraca, esse lobão aqui é bolado, hein Beleza, show Show, já capotou Capotou, neném Caraca, toda hora tá vindo ele, pessoal Toda hora tá vindo ele boladão Boladão mesmo Mas vamos lá, vamos com tudo aí, ó Não trouxe machadinha Tem uma paradinha ali só Quero ir rapidão aqui Pra gente poder pegar os caixotes aqui de boa Ah, não deu, pessoal, não deu Não deu Pega aí, ó, pega aí, show Show, 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 show Caraca, tô massacrando Geral, mano, tô massacrando Geral, opa, pendrive Pendrive, joga essa parada Pra lá, pendrive é sempre bom, né, pessoal A gente não pode deixar essas paradas Passar, vou pegar o que Aqui, vou jogar o que aqui fora, aqui Vou jogar essa machadinha aqui fora, aqui De repente, no nível que a gente tá aqui A gente Vamos invadir, vamos invadir, vamos invadir, pessoal Uma volta olímpica só, e nós vamos partir Pra agressão Porra, o lobão tá voadão, ó Toma Toma no cucurucu Vamos comer aqui, ó Vamos comer aqui, show Beleza, completou Nem completou 100% Beleza, show Vamos pegar aquele gordão ali Que tá no meu caixote ali Ele tá no caixote de tuba Merece morrer Merece morrer Fazendo a segurança errada aqui, ó Rapaz, tô sem roupa Tô sem roupa Agora a cobra fumou, hein Agora a cobra fumou Show Boa, 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 boa Sapeca eles aí, ó Pega ele ali, ó Pega ele ali, ó Tá tirando 10 de dano Vou pegar a roupa daquele candango Que tá lá, pessoal Vou pegar a roupa daquele candango lá É, moleque Vamos lá pegar a roupa dele lá Vamos comer uma atadurazinha aqui, ó Pra gente dar uma curada ali Pra ficar violento mesmo Vamos pegar a roupa daquele candango lá Que nós deixamos É, de bunda pro alto lá, né Cadê? Aqui tem outro aqui, ó Aqui tem dois aqui, ó Será que eu vou fazer? Não vou pegar eles agora não Porque eu tô sem roupa Vai tirar muita vida a nossa Então a gente vai lá Vamos vestir aquela roupa lá E de lá de cima A gente pega e começa a invadir, tá? Beleza, show Vamos equipar aqui Também só tem isso aqui, né Só tem isso aqui Não tem coisa anormais aqui de roupa, não Mas beleza, beleza, ó Ah, o gordão viu a gente, cara Que isso, tuba Tá dando mole E eles tão pulando igual o Pipoca, né É o tempo todo pulando aqui, cara Que isso Beleza, beleza Eu quero pegar os caixotes Quero ver se vem alguma coisa aqui pra gente aqui, né Até agora não veio nada Show Vamos pegar aquele ali, ó Eu nem sei se abriu aquele caixote Nem cheguei a abrir aquele caixote lá, hein Vamos lá Nisso a gente vai matando todo mundo Beleza, beleza, beleza Aí o carro Não veio o motor do carro pra gente, pessoal Não veio o motor do carro pra gente Aqui tem um caixote aqui, ó Tem um caixote aqui Vamos pegar logo aquele candango ali por cima ali E a gente abre essa malinha aqui, ó Beleza, vamos abrir pelo menos uma guzinha aqui A gente abre aqui pra gente sentir como é que tá aqui A parada aqui, ó Show de sobrevivente Beleza Opa, veio cola Tá bonito Veio cola aqui, tá bonito O que que eu jogo fora? Vou jogar essa parada aqui fora Cola é muito importante pra eu fazer Ah, veio ali o zumbi ali Show Tem um sobrevivente ali, hein, pessoal Toma Pegar uma massa de serra dele Cadê? Ah, moleque, cheinha Show Vamos comer aqui, ó Beleza Joga a massa de serra dele aqui Tá mesmo, amor, porque a gente tá Beleza, beleza, beleza Vamos ver aqui Aqui tem outro baúzinho aqui, hein, pessoal Tem outro baúzinho aqui Ih, tem mais dois baús aqui, ó Show Beleza, tá dando vontade de ir no banheiro aí Aí complica, né Quando dá vontade de ir no banheiro Com as paradas aqui pra abrir Beleza Show Vamos vir pra cá pra esse outro baú aqui Que a gente não abriu, tá, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui